Agora é o seguinte, a eliminada do Big Brother Brasil já tá famosa, mas não é só porque ela participou do reality não, porque ela admitiu o namoro com Adriana Imperador. Olha só o que rolou nos gramados desta vida. Eliminada do BBB, Mayara Motti falou ao Jornal Extra sobre o período que teve um relacionamento com o jogador Adriana Imperador. Nós namoramos pouco tempo. É um homem de um caráter indiscutível. A pessoa mais desapegada que eu já conheci na vida. A morena continua envolvida com Antônio, o gêmeo que também deixou o reality. Sou de viver o momento. Estamos nos curtindo. Tivemos uma sintonia imensa e aqui fora vamos ver o que acontece. Aquele jeito acelerado que a gente tinha na casa não é o que temos agora. Vou falar sobre sexo. Nos bastidores do ensaio que fez para o paparazzo, Mayara afirmou que é contra o sexo no primeiro encontro. Demorar a chegar nos finalmentes instiga mais o homem. É o poder que tenho na mão. Gosto de conhecer antes o homem para ter a certeza de que vou ficar com ele. Eles não dão valor. Perdem o encanto. Ficam contando entre eles que já pegaram a gente. Sou sistemática. Acho que uma semana dá, né? Mais que isso, a gente... Falta só os pedaços, gente. A gata garantiu que ainda não rolou sexo entre ela e Antônio. Não é assim. Preciso conhecer ele primeiro. Mas gosto do que vejo. Ele é decidido. Olha, eu sei o que ela está sentindo, o que ela sentiu. Aconteceu exatamente comigo. A gata garantiu que ainda não rolou sexo entre ela e Antônio 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 e Antôn